Olá, eu sou o Sérgio Giberto Luce. E eu sou a Dominique. Esse é o Snow. E aqui a gente começa o TalkTube. Hoje nós vamos trazer algumas perguntas que você aí de casa faz para nós na caixinha de perguntas. E vamos estar respondendo e ajudando você com essa dúvida. Por isso é sempre importante, quando eu botar uma caixinha de perguntas lá no Instagram, você manda a sua dúvida. O objetivo da caixinha de perguntas é saber exatamente o que você quer saber. E a gente pega e faz aqui no TalkTube uma entrega para você com as suas dúvidas, tá bom? Manda sempre a sua pergunta. Aliás, a Dominique está aqui representando todo mundo que mandou pergunta para que ou eu responda ou ela responda. Verdade. Nós anotamos aqui diversas perguntas. Então, vamos embora começar? Manda a primeira. Muitas pessoas focam no resultado imediato. Só que isso não acontece e elas acabam ficando frustradas. O que fazer? O resultado imediato, ele vem por cirurgia, por pílula mágica, por gene da lâmpada. E a gente sabe que o gene da lâmpada e a pílula mágica não funcionam. A cirurgia funciona imediatamente? Até funciona, tá? Só que ela não é natural. Uma cirurgia, para ter o resultado que tanto quer, é simplesmente dormir de um jeito e acordar de outro. E na vida real não é assim que funciona. O corpo precisa de uma jornada para chegar em um determinado resultado. E essa jornada, o nome já diz, leva tempo. É preciso planejamento, é preciso frequência, constância, é preciso estar na direção certa para ter resultado. Uma coisa é bem certa. Se você quer ter resultados, você precisa estar na direção certa, na intensidade certa, pelo tempo que precisar. O resultado imediato, ele não vai te trazer a recompensa que você tanto quer. Para você ter um resultado que te satisfaça, que te traga saúde, que seja natural, pode ter certeza. Vai levar tempo. Mas mais importante que o tempo, é a direção. Porque quando você está na direção certa, é certeza que esse resultado vem. Pensa em uma melhora contínua, princípio número 3 de um super-humano. 1% melhor a cada dia. Pensa no progresso, sabe por quê? Porque o que mais estimula o ser humano é o progresso. E quando você tem progresso, é muito bom. Todos os dias, tendo progresso, você se motiva a ponto de se tornar uma pessoa entusiasmada. E ninguém segura uma pessoa entusiasmada. Quando você pensar em parar, pensa em pequenos progressos. A solução imediata, ela vem, mas ela não sustenta. Quando você faz uma lipospiração, por exemplo, você não sustenta o resultado. Por que as pessoas fazem uma lipospiração e logo a barriga volta? Porque não é de verdade. Não consegue sustentar. Você sustenta o resultado quando você aprende durante a jornada. Por isso, eu te convido a fazer um treinamento de qualidade que te traga progresso contínuo, melhora contínua todos os dias e que você se sinta melhor a cada dia a ponto de se motivar e não querer mais parar. Muito bom. Gente, tivemos uma resposta completa. Até tu fazia isso na aula, não te ganhei. Eu no colégio não era assim, tá? Não fazia uma resposta completa dessa? Mas eu vou te falar. No colégio, quando era só de marcar xizinho assim, questões alternativas, eu me ferrava, porque não podia desenvolver. Quando era de escrever, no mínimo, eu tirava meio certo. Perfeito. Porque eu levava do meu jeito. Ótimo. Bom, vamos pra uma pergunta que não quer calar. Como ter um abdômen trincado? Tomando cerveja que não é, né? Tem gente que pergunta isso tomando cerveja. Tem gente que me diz, Dominique, eu tenho barriga de chope, como eu perco a barriga de chope? Como? Será que tomando chope? Pra você trincar o abdômen, primeiro você tem que saber de uma coisa. Trincar o abdômen é o auge da forma física. Você só vai ter um abdômen trincado quando você chegar no seu auge. Inclusive, você conhece pessoas que treinam a vida toda por 10, 20, 30 anos e nunca trincaram, porque nunca atingiram o auge da forma física. O abdômen trincado é o mais complicado? É. É o mais difícil? É. É o que precisa de mais esforço organizado, esforço com precisão, treinamento de qualidade, equilíbrio dos cinco pilares da saúde, todos os dias, todo dia? É. É impossível? Não. É claro que é possível. Só é impossível pra quem não faz o que deve fazer. E o que você deve fazer? Passo 1. Equilibrar os cinco pilares da saúde. Sabe por quê? Porque se você só pensar no seu treino pra trincar o abdômen, você tá deixando de lado 80%, que são os outros quatro pilares. E os cinco pilares, eles têm 20% cada um. É uma soma. Por isso é o equilíbrio dos cinco pilares. Se você focar só no seu treino, você tá esquecendo dos outros 80%. E se você esquecer dos outros 80%, como é que você vai alcançar o seu auge? Dominique, quer chegar no teu auge, tá? Mas tu foca só em 20%. E esquece dos outros 80%. Vai conseguir? É desafiador, né? É. Então pense em equilibrar os cinco pilares da saúde. E aí pode vir a pergunta, quais são os cinco pilares da saúde? Treinamento de qualidade, alimentação saudável, comportamentos adequados, sono regenerativo e respiração ideal. E quer saber de cada um? Eu vou falar aqui no canal em vídeos específicos de cada um, pra você entender especificamente cada um dos pilares e você ajustar no seu dia a dia pra ter o resultado acima da média, tá? O 110%. Mas não falou, Sérgio, que era 100%? É, 100% é o equilíbrio dos cinco pilares. Aí você bota uma pitada de super-humano, que é fazer mais do que uma pessoa comum, tá? Aí você chega no 110%, trinca o abdômen e pode andar sem camisa pelo condomínio, na praia. Isso é bom. Aí você é camisa, aí esquece as camisas, anda sem camisa. E essa aqui é muito boa. Tem uma objetiva, assim, de sim ou não? Não, não tem uma de sim. Não vi ainda, calma, calma. Eu tô calma, tu não tá calma? Já tá braba? Não. A Dominique é braba, eu vou contar uma coisa pra vocês, ó. Tem um monte de gente que fala, o Sérgio é brabo, mas brabo no sentido de fazer as coisas. A Dominique é brava, 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 bravíssima. Vamos lá. Olha como ela tá... Pergunta. Sabe o que é isso? Isso é controle das emoções, hein? Evoluiu. Evoluiu. Tá evoluindo, melhora contínua, princípio número 3. De um super-humano. Eu tô tentando tirar ela do Sérgio aqui um pouco. Vamos lá. Essa pergunta é muito boa, amor. Foco e disciplina. Olha, me chamou até de amor. Aonde achar? Onde é que acha? Foco? Eu quero foco, eu quero disciplina. Onde é que acha? Tá procurando aí? Achou o seu foco? Não, não. Tá. E a sua disciplina? Também não. Caraca, e agora? Foco e disciplina. Aonde achar? Aqui, ó. Tá aí dentro. Foco e disciplina todo mundo tem. A pergunta é pra quê? Você tem foco, você tem disciplina. Agora, pra quê? Pare e pensa. Quando que você é super-focado? Quando que você é super-disciplinado? Dominique, eu conheço gente que é super-focado e disciplinado pra beber cerveja. Perfeito, verdade. Sabe como é que faz pra saber se você é um focado, disciplinado na cerveja? Quem quer tomar a cerveja, primeiro tem que comprar. Quem compra a cerveja, compra em quantidade, porque não compra uma cerveja só, né? Compra várias. Aí tem que botar pra gelar. Bota pra gelar, como é que faz? Só bota na geladeira? Não. Ou tá no freezer. Se tá no isopor, tem o gelo pra botar, tem um álcool pra botar por cima. Tem gente que bota até um jornalzinho pra manter ela mais gelada. E tá sempre ali cuidando. Pega pela pontinha pra não congelar. Serve de ladinho por causa da espuma. Caramba, Sérgio, como é que tu sabe tanto de cerveja? Eu já tomei. Já foi cervejeiro? Já tomei. Cervejeiro não, mas já tomei. Ah, mas não fazia isso. Não. Acompanhava alguém que fazia. Acompanhava a galera da minha volta que tomava e fazia tudo isso. E eu ficava pensando, cara, os caras são muito focados, muito disciplinados. Só que pra coisa errada. A cerveja tava estupidamente gelada. Sabe aquela que forma uma camada branca de gelo na volta, mas não congela? Isso é o auge do foco. O auge da disciplina mais na coisa errada. Porque se você busca saúde, disposição, energia, abdômen trincado, mais musculatura, mais condicionamento, menos gordura, não é focando em gelar a cerveja que você vai conquistar tudo isso. Eu quis te mostrar que disciplina e foco todo mundo tem. A pergunta é, pra quê? Pra onde você tá apontando a sua arma da sua disciplina? E pra onde você tá focando? Porque onde você foca, expande. Se você focar em gelar a cerveja, você vai gelar. Se você focar na sua musculatura e na sua saúde, você também vai conseguir. Desde que você tenha conhecimento ou planejamento ou esteja com alguém que consiga transmitir esse conhecimento e esse planejamento organizando tudo pra você. É por isso que eu te convido a tá junto comigo se você busca ter mais saúde, mais energia, mais disposição, mais musculatura, um melhor condicionamento, menos gordura. Pra isso eu te convido pra clicar no link que tá aqui na descrição e tá junto comigo no SB Club. Aliás, se você não se inscreveu no canal, tá perdendo tempo, tá? Porque esse canal vai crescer a cada dia e depende da sua inscrição pro canal crescer. Você tem que deixar o seu like, a regra é clara. Quem me acompanha nas lives sabe, a regra é clara. Entrou, deixou o seu like. Deixou o seu like e comenta lá pra eu saber exatamente o que você tá pensando, achando desse estilo de vídeo, pra que a gente cada vez mais consiga ser mais assertivo e trazer o conteúdo que você tanto quer. Vou só complementar aqui. Disciplina é você ser extremamente obediente a você, tá? E disciplina é uma escolha. Você escolhe ser disciplinado. Você não nasce com, você escolhe. Então, você quer ter um corpo mais bonito? Então, você vai precisar ser disciplinado. Você vai escolher isso. Vai fazer treino, se alimentar, fazer os cinco pilares como precisa. Só pra complementar aqui. Tá, vamos lá. Nós temos uma muito, muito engraçada. Tem uma engraçada aí? Não, não é engraçada. Mas é algo que muitas pessoas podem ter essa sensação, tá? Que é assim, ó. Eu não vejo resultado. Eu não vejo resultado. A pessoa acha que faz treino, é acha. Ó, eu vou te falar. Eu não vejo resultado. Tu acha que come bem, tu acha que faz treino. Tu tá num afismo da tua vida. Na minha época de colégio, eu também não via resultado. Eu ia pro colégio, não via resultado. Pra quê? Que eu preciso da química. Pra quê que eu precisava da geografia? Pra quê que eu precisava saber sobre os catetos? Os, sei lá. Álgebra, geometria. Pra quê que eu precisava saber daquilo? Eu não via sentido naquilo. E eu não via resultado mesmo indo no colégio todos os dias. Eu não era de faltar. Eu ia. Mas eu não tava presente. E quando eu não tava no colégio, eu tava em casa, eu não estudava a matéria. O que que aconteceu? Repetir de ano três vezes. Eu não gostava de colégio. Eu não entendi o sentido do colégio. E eu não via resultado em ir pro colégio. Quando que eu tive resultado nos meus estudos? Quando eu entendi que eu precisava de um conhecimento extra. E quando eu entendi que eu comecei a fazer aquilo que eu gostava. Foi quando eu entrei pra faculdade de educação física em 98. Engraçado. A faculdade de educação física leva quatro anos. Eu me formei em quatro anos, nunca repeti nenhuma matéria. Eu ia todos os dias e eu vi sentido em tudo que eu vi. Aliás, até hoje, me formei em 2002, sigo estudando, trabalhando e praticando na área. Pra quê? Pra ampliar o meu conhecimento e trazer cada vez mais um treinamento de qualidade pra você. Hoje eu vejo resultado. Talvez você não veja resultado porque você não vê sentido no treino que faz. Você começa a treinar só pra mostrar pros outros que tá treinando, mas no fundo você prefere a cerveja, a porcaria, a balada, o auê, e não tá nem aí pra sua saúde. É claro que você não vai ver resultado. Pra você ver resultado, primeiro, ache um motivo. Algo que te estimule. Escolha uma modalidade que se encaixe pra você. Porque se você vai fazer algo que não gosta, vai ser como eu no colégio. Por que que na faculdade eu mudei? Porque eu achei a minha modalidade. A minha modalidade que trouxe interesse. A ponto de eu me dedicar, de eu acordar cedo, de eu dormir tarde, e de eu fazer isso há mais de vinte e poucos anos. É por isso que, pra você ter resultado, você precisa de dedicação e esforço, achar a modalidade certa, achar um treinamento que é eficaz. No colégio, eu não entendia o porquê daquelas matérias. No colégio, eu era conhecido como atleta de Cristo, tá? Porque eu só passei em educação física e religião. Eram as únicas matérias que eu via sentido. E o resto? Eu não via sentido nas outras matérias. Então, entenda o porquê você precisa treinar e entenda que a sua saúde é o que vai fazer você viver mais e da melhor forma. Se você não tiver saúde, não importa o quanto você ganha de dinheiro, não importa os amigos que você tem, a condição que você tem. A tua saúde, uma hora, vai te levar ou vai te sugar tudo. Eu não desejo isso pra você. E é por isso que eu te entrego aqui um treinamento de qualidade pra você viver mais, ter longevidade. Fazer que nem eu, chegar aos 120, 150 anos com um corpinho de 100. É isso que eu quero pra você. Tudo que eu quero pra mim, eu quero pra você. Se você quer resultado, encontra o porquê ou o porquem você precisa se dedicar. Muito bom. Deixa eu só te fazer uma pergunta, assim, dessa, disso tudo que tu falou, que foi muito interessante. Mas a minha pergunta é, mesmo você sabendo que você gosta, que faz sentido, tinham coisas que tu não gostava tanto, né? Na faculdade? É. Claro. Então, porque quando você ainda não tem resultado, e mesmo que você esteja fazendo uma modalidade que você gosta, vai ter um momento que alguma coisa não vai ser tão boa assim. Por exemplo, eu adoro fazer treino em casa, mas às vezes, tá doendo, tá pegando muito. E eu fico pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu tenho essas sensações de nem sempre tá fazendo tudo que eu gosto. Mas eu sei que fazendo o que eu não gosto, eu também tenho resultado. É, mas é que nessa hora tu descobriu o sentido, descobriu a modalidade, descobriu que lá na frente a conta fecha, descobriu que lá na frente vai ter mais resultado. E aí, quando se descobre tudo isso, é mais fácil a gente fazer, mesmo sem estar afim. É mais fácil a gente fazer o que não gosta. Quando a gente sabe que fazendo aquilo ali, o resultado vem. E por isso a gente precisa ter progresso. E o progresso não é lá na frente, tá? A recompensa vem depois. Não, a recompensa tem que vir todos os dias. Depois ela vai vir melhor ainda. Mas a recompensa tem que vir a cada treino. É por isso que a cada treino eu me sinto melhor. É por isso que no final do treino eu comemoro. É por isso que no final do treino vem aquela sensação maravilhosa de dever cumprido. Isso já é recompensa. A parte do corpo que é trincar o abdômen, fortalecer o braço, deixar uma coxa mais torneada, bumbum mais durinho, vai vindo a cada dia. Não é no estalar de dedos. Mas resultado tem que ter todos os dias. Todos os dias é o resultado que manda. Sabe o que é legal e que faz toda a diferença? Quando você aproveita e curte o processo. Muitas pessoas querem chegar só no resultado. Só que o resultado é bacana quando você curte o processo. Que graça vai ter só chegar no resultado? Graça tem o processo. O processo faz você se conhecer. Faz você entender quem é você, onde você falha, onde você avança. Então faz toda a diferença. Boa. Boa. Amor, tem uma aqui que é assim. Eu sou motorista de aplicativo e eu tenho muita dor no lombar. Você pode me ajudar? O que eu preciso fazer? Pratica atividade física. Lembra, o corpo foi feito para se mexer. Na direção, motorista de aplicativo, paradinho, dirigindo ali todo dia, só mexendo no Waze, levando o cliente para lá e para cá, é óbvio que o corpo vai sentir. O corpo foi feito para se mexer. Quanto menos se mexe, mais ele inflama. O objetivo do movimento é fluxo. São ciclos que o corpo precisa fazer e que o corpo ativa através de movimento. O movimento que muda pensamento. O movimento que cura. Por isso é tão importante se mexer. Mais uma vez, estacionamento foi feito para carro. O corpo precisa se mexer. E é por isso que quando você não se mexe, a dor aparece. E a dor é o seu corpo, a parte mais inteligente que você tem, avisando para você. Se mexe. Porque o movimento vai curar. O movimento vai curar através de uma série de ciclos que o movimento ativa no seu corpo. E se você não tirar um período do seu dia para praticar atividade física, não tem mágica. É certeza que essa dor no lombar vai passar para o pescoço, para os ombros, para o cotovelo, para o punho, para o joelho, para tudo quanto é lugar no seu corpo. A dor anda. Agora, se você não andar, se você não se movimentar, a dor não vai passar. Eu sei que a maioria das pessoas, quando está com dor, qual é a crença? Repouso. Está com dor, fica em repouso. Só que ela está precisando exatamente do oposto. No seu caso, você precisa de movimento. O meu treinamento é sem equipamento, você pode fazer em qualquer lugar. E você treina de 10 a 25 minutos. Por mais que você trabalhe 10, 12, 14 ou 16 horas no aplicativo, você tem de 10 a 25 minutos para parar. E focar na sua saúde para você ter mais energia, mais disposição, trabalhar melhor. Ou seja, produzir mais. Tira 30 minutos do seu dia para você cuidar da parte do movimento do corpo, da conexão corpo e mente, que você vai ver que esses 30 minutos a menos no início para começar a treinar, eles vão te dar mais tempo, não só no seu dia, mas na sua vida. Eu costumo dizer que uma pessoa que perde, que elimina 10 quilos, ela ganha 25 anos de vida. Porque quando você perde ou elimina 10 quilos, você trabalhou para isso. Você botou a sua máquina em movimento para eliminar esses 10 quilos. E isso, por consequência, te traz até 25 anos a mais. Se você seguir dirigindo, aí o motorista de aplicativo continuar só dirigindo, talvez você viva 25 anos a menos. E aí a decisão é sua. Ou você para agora e tira 30 minutos do seu dia para viver 25 anos a mais, ou você segue pegando mais uma ou duas corridas nesses 25, 30 minutos e vive 25 anos a menos. Tem link na descrição para você clicar e estar junto comigo, junto com a Dominique, com mais de 1.500 treinos, com mais de 18 modalidades, com o equilíbrio dos 5 pilares, com tudo sobre a sua nutrição, sobre a alimentação saudável. E está um clique de você. Está na palma da sua mão. Você leva no celular e, inclusive, você pode fazer download dos treinos, caso você não tenha conexão aonde você vai treinar. Está esperando o quê? Vamos embora viver 25 anos a mais, só tem que se mexer. Treino, manhã ou noite? Qual é melhor? O melhor horário é aquele que você faz e não falha. Não importa se ele é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. O melhor horário para você fazer o seu treino é num horário que ele se torne ecológico para você. Se eu falar que o melhor horário é 5 da manhã e você é uma pessoa que de manhã não funciona, não adianta. Se eu falar que o melhor horário é 20 horas, 8 da noite, e você é uma pessoa do dia, uma pessoa que tem energia durante o dia e tem um dia muito desgastante, não vai funcionar para você. Então, qual é o melhor horário? O melhor horário é aquele que você não falha. É aquele que encaixa no seu dia, que é ecológico, que vai fazer você continuar. Que não tem muitas barreiras, que não tem muitos obstáculos. E você consegue manter no seu dia como um compromisso. Ele está na sua agenda. Todos os dias, a essa hora, é o horário do meu treino. Eu indico fazer sempre mais cedo, porque no início do dia a gente tem menos compromisso, a gente tem menos pessoas nos chamando. As coisas acontecem depois do meio-dia, então tudo que você conseguir programar para antes, na minha opinião, é melhor. Mas, você quem decide, a dica é, coloque num horário que você não fale e que você consiga fazer todos os dias. Gente, eu acho que se você tem alguma dúvida, e eu acredito que você tenha muitas dúvidas, porque até eu tenho algumas dúvidas. Até tu? Não! Tu tem dúvida? Eu achei que ela não tivesse dúvida nenhuma. Eu tenho dúvidas. Várias, né, amor? Várias. E o momento de perguntar é aqui, no TalkTube, tá? Manda sua pergunta nos comentários, manda sua dúvida aqui, manda no meu Instagram, arroba sergiobertolucci, no da Dominique, arroba dominiquebertolucci, manda pelo direct, manda nas caixinhas de perguntas. Só não deixa passar oportunidade, porque toda vez que a gente coloca lá o objetivo, não é só ler. O objetivo é a gente pegar a sua pergunta, trazer a sua dúvida e montar um vídeo como esse. É ou não é? É isso aí. Te esperamos no próximo TalkTube. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e a gente te espera no próximo TalkTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho